Oi, oi galera! Eu sou a Raíssa, você está no canal Um Livre Só e no vídeo de hoje eu vim fazer o unboxing da Malinha de Agosto do Turista Literário Bom, eu estou com altas expectativas pra essa Malinha um porque a Malinha de Agosto do ano passado foi muito boa que foi a Malinha que foi Filha das Trevas e outra porque a Malinha de Julho foi incrível e veio um livro maravilhoso que foi Um Milhão de Finais Felizes do Vitor Martins já saiu resenha pra vocês aqui no canal, vou deixar nos cards e assim, sem querer, eu vi um pedaço de um trailer que as meninas do turista publicam nos stories delas lá no Instagram geralmente eu não pego nenhuma dica mas sem querer eu vi um pedacinho e aí eu curtei rápido mas eu acho que pela dica e pelo gosto literário da Mayra que é uma das curadoras eu acho que pode ser aquele livro da Marissa Mayer sem coração, eu acho que é o nome bom, enfim, vamos ver, vou abrir aqui já deixei cortado pra facilitar só que, né gente, no meu caso nunca facilita habilidade manual aqui inexistente pronto, abri olha, tá bem cheia ah, já sei que é gente, esse mês nós vamos para o Reino de Copas alguém desconfia com a Oliveira? eu acho muito difícil não ser sem coração depois disso daqui bom, vou carimbar meu passaporte passaporte carimbado vamos logo ver o que é que tem nessa malinha olha, o papel dessa vez é preto vamos tentar cortar com a mão só rasguei o papel deixa eu ver cadê a pede a pede elixir de encolhimento de estresse óleo bifásico de massagem ou pós-banho gente, eu acho que veio comida dessa vez bom, eu acho que é isso vou abrir pra vocês verem nossa, que lindo, olha veio com uma chavinha e olha a cor desse negócio gente, eu acho que as coisas de cheiro assim com a aparência mais bonita que eu recebi nossa, como é que abre sem tirar essa chavinha nossa, o cheiro é delicioso delicioso tô louca pra usar ah, vou ver aqui como é que isso funciona e assim que eu usar eu falo pra vocês o que eu achei eu sempre falo isso e eu nunca falo mas tenha em mente de vez em quando lá no Instagram eu falo sobre os itens do turista literário posto stories sei lá, inclusive tô precisando fazer isso esse aqui vai entrar pra lista o que eu achei que era comida é um item de tocar mas chama torta de limão gente, meninas vocês não colocam o nome de coisa de comida de coisa que não é de comida isso não se faz é um porta nítio é isso daqui como sempre tudo muito bem embalado e esse selo dessa vez tá muito bonito eu acho que é um dos selos mais bonitos que veio ultimamente ó, gente, eu gosto desses papéis é no formato de uma torta de limão ai, que bonitinho gente, que divertido olha é no formato de uma torta de limão aqui tem uma citação fazer doces era criar alegria com as pontas dos dedos olha, seria um bom presente pra uma doceira que você conheça uma confeiteira enfim, muito bonitinho deixa eu mostrar peraí, deixa eu fechar aqui pra eu mostrar que ele tá meio engroviadinho até um negocinho aqui olha aqui deixa eu te cair ele aqui olha se fofo olha isso daqui queria a torta de limão pra comer? queria achei isso fofo? achei não cria essa expectativa na gente não dá um monte de coisa de comer um negócio que não vai ser coisa de comer porque as coisas de comer do turista são sempre muito boas aí tem a playlist o souvenir é um relógio de parede gente, vocês não estão entendendo o que eu tô vendo aqui o negócio é maravilhoso vou abrir pra mostrar pra vocês aqui ó super bem embalado MDF porque é mais leve gente deixa eu ver se tem o nome do ilustrador a arte é da Ana Paula Azevedo gente olha já tô vendo aqui calma aí se tem uma técnica pra abrir isso aqui ah tá as vezes seu coração é a única coisa que vale a pena ouvir gente olha isso aqui e o livro eu acho que é essa altura do campeonato vocês já não tem mais dúvidas ó vieram dois marcadores que legal é sem coração da Marissa Mayer eu sei que a Mayera amou esse livro e parece que é uma versão de Alice no País das Maravilhas é que tá escrito assim ó antes de se tornar a rainha de copas ela era apenas uma garota que sonhava em se apaixonar muito antes de Alice cair no buraco do coelho e antes das rosas serem pintadas de vermelho a rainha de copas era só uma garota vivendo o seu primeiro amor gente estou muito interessada vai entrar pra minha fila de leituras assim agora e assim que eu ler eu venho contar pra vocês o que eu achei bom gente então essa foi a marinha de agosto do Turista Literário se você se interessou pelo livro e quiser comprar vou deixar o link aqui embaixo comprando qualquer livro usando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra sem pagar nada mais no valor do livro por isso eu já sou assinante do Turista Literário há mais de um ano então se vocês tiverem qualquer dúvida sobre as marinhas e sobre como faço pra assinar é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo todo mundo tá bom? bom pessoal é isso se você gostou desse vídeo clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações clicando no sininho ou na engrenagenzinha seguindo todo esse espaço do YouTube sempre vai te enviar as notificações dos vídeos novos que tiverem por aqui não deixa de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais todos os links como sempre vão estar no box de informação assiste esses dois vídeos aqui que eu acho que eles podem te interessar é isso beijo tchau e até o próximo vídeo tchau tchau tchau